Poema Possibilidades Eu demorei pra entender Esse seu jeito diferente Debochado e reverente Essa vontade de viver Fazendo a vida um prazer Com alegria desmedida De bem com o mundo e com a vida Esse seu jeito de menina Que me encanta, me ensina Que a vida não foi perdida Nesse mundo insensível A sua alegria contagia Transforma nosso dia Mostrando que é possível Com delicadeza incrível Sorrer Zombar da tristeza E sempre manter acesa Essa luz que irradia Que alegra mais o dia Quem não gosta de beleza Mas não se esqueça que na vida Tudo isso é passageiro O tempo passa ligeiro Implacável, homicida E essa vida colorida Mas distante da realidade Um dia será saudade E terá que decidir Qual o caminho seguir Em busca da felicidade Nossa vida é dividida Entre querer e poder Em chegada e partida Entre sorrir e sofrer Pode parecer ironia Mas a desgraça Com alegria Nós mesmo Que vamos escolher Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.